O incentivo à leitura é essencial para a formação da criança, sabia? O Bem na Hora participou de uma contação de histórias em uma escola de Birigui que tem feito inúmeras atividades de valorização dos livros na vida dos pequenos. E aí, eu te convido, vem pra cá pra gente acompanhar, vamos lá. Veio a estrela, meio vermelha e falou, vamos brincar de pular corda? A história que chama a atenção da criançada desta escola particular de Birigui é da escritora Luana, que lançou recentemente o livro O Sol Não Quer Brincar. A iniciativa faz parte da proposta de incentivo à leitura, prática que ela tomou gosto na infância com a ajuda da irmã. O que me inspirou a escrever este livro foi o motivo de eu sempre gostar muito, de ler, sempre amei histórias infantis e essa foi a minha grande motivação. Olhinhos atentos para não perder nenhum detalhe desse conto que tem como personagem principal o Sol. As crianças ainda não sabem ler, mas a atividade da escritora Luana colabora para ativar o interesse delas pela leitura, através das imagens e da narração. Vou conversar agora com o Eduardo, que tem cinco anos. Eduardo, você também gostou da historinha de hoje? Uhum. O que você aprendeu com a historinha de hoje? Que não pode reclamar com os amigos. E você gosta de ouvir histórias? Uhum. E me fala um pouquinho da história de hoje. O que você achou? Eu gostei mais ou menos. O que você achou do Sol? Felipe, o que você achou dessa historinha que a Luana contou hoje? Legal. Legal? Que parte que você mais gostou? Hum... Da que o Sol foi brincar com os amigos. Bem, o final da história, né? Você brinca bastante com seus amigos também? É claro que sim. Por aqui, a contação de histórias não é uma atividade isolada. Diariamente, aqui no cantinho da leitura, os alunos são incentivados a mergulharem no universo dos livros. A narração, a professora Elisângela incorpora cada personagem dos contos para fazer com que as crianças soltem a imaginação. É um incentivo da família fundamental, né? Nós, na escola, a gente ensina, né? No caso, é pré-escolar, só aprendendo, né? A leitura, aprendendo a escrita e a leitura. E a leitura é fundamental, né? Para podermos viver o mundo de hoje, o mundo da imaginação, do conhecimento. Eu quero, às vezes, ampliar mais o conhecimento e viver em sociedade. Então, assim, nós ensinamos a leitura na escola, a gente realiza todos os dias o nosso cantinho da leitura, o conto, a gente trabalha no insta-aula, na história. E eles comentam que a família também conta histórias em casa. Então, eu acho muito importante a leitura. E esse incentivo não termina no cantinho da leitura. Outras atividades reforçam a mesma ideia de valorização dos livros como forma de desenvolvimento da educação. A gente tem alguns projetos que a gente desenvolve durante o ano, como a maleta de leitura. As turminhas levam, toda sexta-feira, uma criança leva para casa para que seja feita a leitura com os pais. Então, essa leitura é feita pelos pais e tem um caderno onde os pais registram o que aconteceu com essa leitura, como é que ela foi feita, se foi em família, se teve outras pessoas. Então, eles levam onde eles quiserem essa maleta, mas ela tem que voltar com atividade realizada, com relatório preenchido. Então, é quase que obrigatório e eles cobram muito isso.